olá pessoal o marquinha vem lá tem um rato um porco aí ó entro aqui na cana ali vai fazer uma sorte aí para ver se vai dar alguma coisa dá um rato bom no post aí para vocês beleza olha o rato de ali ó lá o carro vem lá de lá tá doido é alvoroçado que a vontade de caçar a gente vai dar alguma coisa tá esquentando muito tentando demais o matador o 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